Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, já se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e já deixe o seu joinha também. A receita de hoje vai ser batata gratinada cremosa com molho branco. Uma receita muito fácil e rápida de fazer. Se você fizer essa receita ou qualquer outra receita aqui do canal, tira uma foto, me marca lá no Instagram que eu vou gostar muito de ver. O meu Instagram é Laila Mantesso e eu sempre deixo logo aqui abaixo na descrição do vídeo o link para o Instagram. É só vocês clicarem que já vai direto para lá. Então pessoal, esses aqui são os ingredientes que eu vou usar para fazer a batata gratinada cremosa com molho branco. Eu tenho aqui, gente, batatinhas que eu cozinhei elas al dente, olha, gosto de cortar elas assim em fatias mais grossas e coloco ela na água com sal e deixo 10 minutinhos cozinhando. Só mesmo para ela ficar al dente. Fica macia, mas não fica totalmente cozida. Eu gosto de fazer assim porque depois que a gente coloca no forno, fica pronto muito mais rápido do que colocar a batata crua. Eu tenho aqui mussarela, 3 colheres de farinha de trigo, 3 colheres de manteiga, 1 pacotinho de queijo ralado, aqueles pacotinhos de 50 gramas, 1 caixinha de creme de leite e 1 litro de leite. Eu não coloquei o sal aqui porque o sal é totalmente a gosto. Vou ver se vai precisar porque eu já cozinhei minha batata com um pouquinho de sal, eu já gosto de cozinhar ela com sal. A manteiga e o queijo também tem sal, então eu vou fazer o molho branco, se necessário eu coloco mais sal, mas aí fica totalmente a gosto. Gente, já peguei aqui uma panela, vou colocar aqui a manteiga, vou deixar ela derreter. Ó, a manteiga já derreteu, agora eu vou colocar a farinha de trigo e vou misturar aqui. Vou deixar tipo dar uma fritada aqui na farinha de trigo. Gente, ó, já formou tipo uma massinha aqui. Agora eu vou colocar o leite, vou colocando aos poucos e vou misturando. Bom, de início eu gosto de ir colocando aos poucos e vou misturando, ó. E agora eu vou colocar o restante do leite. E vou colocar aqui agora o queijo ralado. E agora, gente, é só ficar misturando aqui até engrossar. Gente, o molho branco já engrossou. Agora eu vou desligar o fogo e vou colocar a caixinha de creme de leite. Vou misturar aqui pra esse creme de leite incorporar bem no molho branco. Agora, gente, eu já experimentei aqui. Vou colocar um pouquinho de sal. Quem quiser pode colocar também pimenta do reino e noz moscada. Agora eu já peguei aqui uma travessa. Vou colocar um pouquinho do molho branco no fundo. Coloquei então uma parte do molho branco. Agora eu vou colocar aqui as batatas. Coloquei aqui todas as batatas e agora eu vou colocar o restante do molho branco. E agora é só colocar a mussarela aqui por cima. Prontinho, gente. Agora é só levar pro forno por uns 20, 30 minutinhos até a batata terminar de cozinhar e o queijo ficar gratinado. Vou colocar em forno a 200 graus e quando estiver pronto eu mostro pra vocês. Então, pessoal, já ficou pronto aqui. Assou por 35 minutos. Eu acho que a minha vasilha tava um pouco pequena. Aqui, gente, olha, desse lado começou a entornar um pouquinho. Então acabou que o queijo aqui deu uma afundada, olha. Só um pequeno detalhezinho porque a vasilha tava um pouco pequena, né, gente? Mas, olha, ficou pronto. Eu deixei o queijo ficar bem gratinado, que é o jeito que a gente gosta. E aí ficou 35 minutos. Agora eu vou tirar aqui pra vocês verem como que fica. Ainda está quente, então vai estar com o molho um pouquinho mais ralo. À medida que ele vai esfriando, vai engrossando um pouquinho. Olha só, gente, ó. Batatinha já está bem cozida. E esse molho super cremoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já curtam e compartilhem o vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais!